Minuto do Concurseiro. Oferecimento Grã-Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777. A nossa dica de hoje é a respeito da A-Contability. A-Contability, traduzindo para o bom português, a tradução mais próxima que nós temos é prestação de contas. Ou seja, todas as vezes que é feita uma prestação de contas daquilo que foi gasto, com o que se ganhou, a gente chama isso dentro da administração pública de A-Contability. Essa A-Contability pode acontecer de três formas. Nós temos a A-Contability vertical, horizontal e a societal. A A-Contability vertical é uma ação entre desiguais, pois acontece entre governo e sociedade, sociedade e governo, então nós temos aí um movimento verticalizado. A A-Contability horizontal é uma ação entre iguais, porque acontece dentro do próprio governo. E a A-Contability societal é quando a imprensa, a sociedade, as ONGs, os sindicatos cobram dos gestores, cobram dos burocratas posicionamento com relação a denúncias, nepotismo, corrupção, desvio de dinheiro público e assim por diante. Bons estudos a todos vocês. Minuto do Concurseiro. Oferecimento Grã-Cursos. Sempre em primeiro lugar. 3031-7777.